Olá pessoal, sejam bem-vindos a décima segunda parte do vídeo Vamos na continuação aqui na Zelda The Link of the Past Na parte décima segunda Essa aventura maravilhosa aqui Caso vocês tiverem alguma dúvida aqui E algum item que vocês talvez não lembrem Quiser fazer algumas perguntas pode perguntar É só postar aí no... É só fazer uma pergunta aí, né? Perguntar aí nos links, né? Na descrição, né? Na próxima descrição do vídeo Eu estaria aqui assim que eu puder, eu estarei respondendo, tá? Pergunta, Marcês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta Que vocês não achem no vídeo Ou se vocês quiserem dar alguma opinião Não aceito as opiniões, tá ok? Então, antes não dava pra nós virmos aqui Agora dá Agora vamos botar tudo isso aqui pra baixo Tudo Sabe pra quê? Tá vendo aquele tronco ali no chão? Aquele tronco é uma entrada secreta Pra mais um pedaço de coração Primeiro pedaço Agora nós vamos fazer o seguinte Daqui nós vamos... Não, vamos fazer o seguinte Melhor ainda, quer ver? Lembra aquele velho que nós temos que achar ele no mundo da escuridão? Ele tá bombado Então, ele está por aqui Olha ele aqui Seu corpo não mudou Você parece um cara comum Eu morava na Vila Cacarejo Meu companheiro está lá, sem mim Eu lhe peço, por favor Leve-me até meu companheiro Por favor, por favor Tudo bem Aí nós falamos assim por aí Olá, tudo bem? Vamos levar aqui, né? Lembrando que Entre o mundo da escuridão e o mundo da luz Alguns lugares há uma semelhança, né? Nunca se esqueçam disso Ó, vamos agora se teletransportar para o mundo da luz Esse carinha se transformar no velhinho Nossa, que coisa Não, vocês já devem ter visto ali em algum lugar, né? Já vão descobrir Olha o globo não adquiriu Aí, ó, irmãozinho Ó, que dia feliz Você achou meu companheiro Estamos felizes Volte outra hora E temperaremos a sua espada perfeitamente Se falar com ele agora não vai adiantar Ele vai falar assim Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Mas vamos lá Agora vamos voltar de novo Vamos encher o saco dele mais uma vez Ei, você Essa espada, essa espada Essa espada Vamos lá Vamos lá Enquanto isso Nós vamos se teletransportar para o mundo da escuridão Pegarmos um baú que tem aqui Este baú está trancado Sua chave está dentro Apenas leve ou com você Apenas leve ou com você Ó, que peninha Vamos teleportar Vamos voltar para o mundo da luz de novo Eu acho que nesse meio Tempo que ele deve ter feito, né? Você não pode entrar com ele Vamos lá Sua espada melhorou Segure Nossa Sua espada está mais forte Pode sentir a força fluir Através do corpo Pronto Agora a espada ficou Nível 3 Tá lá Estava nível 2 Agora ela está no nível 3 Ela vai até nível 4, tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bom Vamos ver aqui Onde nós vamos agora Me perdi um pouquinho aqui Certo Então Vamos transportar aqui Vamos chamar o nosso amigo emplumado Vamos Comprar aí Ó 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 Agora nós vamos aqui Nós vamos entregar esse baú Temos que tomar muito cuidado com essas aves aqui Vamos entregar esse baú para esse carinha aqui Eu escutei que você sabe que eu era um ladrão Bem, eu abrirei o baú se você manter isto em segredo com nós Você me promete isto? Prometo não falar Pronto E ele nos dá a última garrafinha Está uma garrafa mágica Agora aguarde itens e use mais tarde Pronto Pegamos a última garra Agora temos quatro garrafinhas Beleza pessoal? Vamos continuar a nossa aventura Aqui está A estrela está se perguntando Por que será que ele veio aqui? Vocês já vão descobrir logo logo Primeiro Vamos pegar aquele portal Lindo, bonito e maravilhoso Que fofo E agora E agora E vamos continuar a nossa aventura Só que desta vez Opa, opa Esquecemos de um aqui Espera aí Não estou me esquecendo Deixa eu dar uma olhada no mapa Aqui É esse caminho mesmo Eles vão subir agora Vamos correr Ai, ai, ai Não deu certo Ah, não Espera aí um pouquinho Estou Tive uma ideia ainda melhor Se nós fomos agora Vocês podem ver que tem até uma seta aqui, né Coçada É, é o seguinte Lembra do cemitério? Lembra do cemitério? Nós vamos fazer o seguinte Então Aqui mesmo Podemos se teletransportar tanto aqui como ali Né O que nós vamos fazer? Primeiro Opa 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 Beleza Nós vamos teletransportar aqui Pegar mais um Oração Aqui será possível através Sua mãe Mais um Peras do coração Faltam mais dois Esses dois nós vamos pegar lá na montanha da morte Montanha da morte E a montanha também Similar a ela Que é o da escuridão Agora vamos vir por aqui Só que não vamos teleportar ali não, né Vamos teleportar aqui para não fazer muita confusão Pronto Você corre aqui Esbarra Bate aqui Entra E aqui nós vamos pegar Para quem não sabia Aqui é a capa Mágica, tá Isso Essa é a capa mágica É um item raro Escondido até no jogo, né Tem um outro item também escondido, pessoal Nós vamos pegar ele agora Ó, com ele você pode ficar invisível E passar por alguns itens sem Levar dano É isso mesmo que você ouviu Sem levar dano Agora vamos Pegar o nosso lindo portal De chover aqui Nós vamos ir para a esquerda agora Mas podia fazer isso antes, né Antes de enfrentar aquele mestre Do cristal Do número 4 E pegar Pegar esse item Com esse item Nós derrotaríamos ele até mais rápido Sem levar nenhum dano Aqui, ó Veja só Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês Tá vendo ali Na sombra Nós podemos passar por cima do inimigo Sem levar nenhum dano Só tem que ficar de olho Eu não sou medidor de magia, tá Porque ele vai consumindo E é um item muito importante Nesse jogo Mas para frente vocês vão entender Qual é a importância dele Aqui vocês já vão compreender Qual é a importância dele Eu darei uma peça De coração A quem usa a capa Né? Bom, eu estou com a capa Então vamos pegar aquela Que vai dar um pedaço de coração Como vamos pegar ele? Acho que algum de vocês Já deve ter vindo para cá Chegou aqui Chegou uma parte da tela Ela tinha um negocinho desse azul Que você batia nele E voltava para trás Ou seja Não tinha como avançar Você usa um longo engancho aqui Aqui, ó Que não tem como passar Como nós vamos fazer isso aqui? Isso é só impossível com a capa Aí, viu? Sem nenhum truque Então você vem e pega esse pedaço Pronto, terceiro Falta mais um O quarto pedaço Nós vamos pegá-lo aqui Ai, bichinho safado Não pegou aqui Não tem nada aqui Vamos pegar o quarto pedaço de coração Não exatamente aqui, né? E sim no mundo da luz Lembra aqueles lenhadores Que estavam aqui cortando Essa árvore, então? Eles terminaram o serviço deles E agora nós vamos desfrutar Maravilhoso o serviço deles Você corre, esbarra aqui Bate e cai aqui no buraco Pronto Vamos pegar umas rodinhas aqui, né? Comprar o nosso quest Talvez estão vazios Estão vazios Vamos pegar, mas não continue Só para garantir, né? Então dificilmente Dificilmente eu morro Nesse jogo Mas sempre é bom garantir, né? Entrando o pedaço de coração Pronto Completamos o nosso pedaço de coração Agora o restante dos corações Se não me falha a memória Nós vamos pegar Lá na montanha Entra a montanha da morte E o mundo da escuridão E na mesma montanha Esqueci o ponto que ficou lá Só falta só três cristais Para nós Pegarmos, né? Deixa eu ver Ah, e naquela vila lá Eu quis mostrar para vocês o negócio Lá tem dinheiro também Numa daquelas casinhas Bom, se nós precisarmos Nós pegaremos lá Por enquanto não é necessário Aí vocês vão ver Acho que é Acho que é isso mesmo Agora nós vamos Nós vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Lá no número cinco, né? Depois vamos para o número seis A sexta esmeralda Depois para o sete Deixa eu ver aqui Quanto tempo falta, né? Com esse vídeo É, pessoal Chegamos mais no final de um vídeo É, vamos parar por aqui E nós voltaremos Na próxima parte Para vocês Zelda Ok? Até lá Um abraço E até o próximo vídeo Valeu, pessoal